Vamos falar sobre alisamento hoje, que é uma mão na roda para nós, da questão de praticidade, e é uma das coisas que a gente precisa, né? E para isso eu tenho uma variedade de alisamentos para cada tipo de cliente. Aquela cliente que quer um cabelo solto, mas natural, brilhoso e bem macio, eu tenho um realinhamento cuticular, que ele é um procedimento totalmente natural, ele tem uma durabilidade de dois meses no máximo, mas utilizando o Home Care, ele pode ter uma durabilidade de até cinco meses. Para aquelas que gostam daquele cabelo que lava e sai e ele não tem surpresa, eu indico o ácido cético, que eu tenho uma progressiva, que ele não contém formol, e ele é para aquele que quer totalmente praticidade e uma durabilidade maior, que é de três a quatro meses, e ele é termoativado. E o queridinho daquelas que realmente não gostam de ficar horas dentro do salão, a semi-definitiva, que ela tem uma durabilidade de até seis meses, também é a base de ácido cético, e ela tem uma durabilidade maior, mesma coisa, liso japonês, solto, brilhoso, mas ele não contém hidratação. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida me chama no Insta que eu esclareço as dúvidas de vocês.